Música A equipe de reportagem de futebol da quebrada está aqui no CDC Arena Buracão, Jardim São Bernardo, região do Grajaú, zona sul da capital No jogo festivo envolvendo a equipe Santa Francisca e União Esporte do Parque Regina Rolou para o meio, falta União no jogo, bateu, defendeu o goleiro Arremesso lateral para a equipe União Gol! Gol da equipe União Equipe União 1, Santa Francisca 0 A equipe de reportagem de futebol da quebrada, no jogo festivo, aqui na Arena Buracão Termina o primeiro tempo Então bateu Gol! Gol da equipe União Cantei para a equipe Santa Francisca Bola para fora E o Santa Francisca está no jogo Bateu Defendeu o goleiro Punião mata a jogada Rolou para o meio E o juiz dá pênalti Pessoal bateu É gol! Gol da equipe União Volta para a equipe Santa Francisca Jogador camisa número 8 prepara para bater a falta Levantou na área Defendeu o goleiro Pênalti para a equipe União Pênalti para a equipe União Jogador camisa número 17 prepara para bater o pênalti Atenção, correu, bateu é gol Gol da equipe União União 4, Santa Francisca 0 A equipe União no jogo Rolou Rolou Bateu Gol! Gol da equipe União União 5 Santa Francisca 0 E termina o jogo festivo aqui no CDC Arena Buracão Envolvendo a equipe Santa Francisca e União do Parque Regina